É, tô ligado, tá lendo o título aqui e me perguntando Pra que que eu vou ver? Pra que que eu vou assistir? Já sei tudo, sabe mesmo? Vamos saber Siga aí então, tire a dúvida Que hoje é comigo, seu fumeta Jato, até meio apurrinhado, meu puto, tá ligado? Muitos negros postam fotos, tape da hora Tô aqui com minha espaisa, tô com maionais E não sei o que lá, a foto aí A blog do tio Bob, a blog do Arguilho, o Arguilho, todo lugar Esse vídeo eu resolvi fazer Pra iniciantes, pra quem acha que não é iniciante E pra quem já é galheiro que manja Desculpa, desculpa, mas tem muita gente que precisa disso Então só vê o vídeo da risada e mostra pros teus amigos que fazem isso Entendeu? Vamos lá Primeira coisa, o nível de água do vaso Quanta água eu ponho? Tem que falar assim, porra! Vou pôr só isso de água A água é só isso? Pá, não sei o que Vai dar ruim ensinar isso aí, mano Porra, é o seguinte Tô aqui com a Steam Don't Queen of the Road Aqui, ó Subozinho, o globo da Ruka Kinger Ruka Kinger aqui escrito Bonitinho, de madeira Vamos lá Nível de água Nível de água Você vai pegar a porra da Steam Aqui é a da Steam Parte de baixo do Arguilho Que acha que vai na água Dentro do vaso, na água Dá o Steam No máximo, dois dedos O que eu faço, o que eu indico É um dedo Ou um dedo e meio no máximo De água, certo? Dica pra você, no começo Aprender, depois você vai tirar de olho Isso aí, você vai saber a marca do seu vaso Marca onde vai a água Tá vendo o vaso aqui? A vez de colocar a água aqui, ó Coloquei a água da Bona Fonte Pra ser água leve Guairi leve Brincadeira Vai ter um dedo perguntando Parra Vou colocar as fãs pra essa água Aqui pro Caifal Vai dar da hora o bagulho, mano Mentira, velho É zoeiro Entendeu? Então, vamos lá Mede aqui, ó Bateu um dedo, um dedo e meio Encaixou Tá? Vê se tá bem vedado Olha aqui Dá aquela olhada Ótimo, lindo Um dedo e meio de água Um dedo E bora Bora Vou ensinar agora Fazer roche Preparar Já venham aí Vamos comigo pra lá Ós Querido amiguinho fometa Querido amiguinho puto Vamos lá How to pack Vamos lá ensinar Pra fazer um roche da hora Vou ensinar de um jeito E vocês tirem como base Pra qualquer fumo Vamos lá É que eu quero fumar agora isso Então eu vou fazer disso É nóis Acabou o Predator Como os todos sabem Vou fazer meu pack aqui Garfinho Essencial um garfinho, cara Galera Aqui, eu tô no foco Essencial um garfinho Pra você separar bem o fumo Misturar fumo Poder pôr direitinho no seu roche Aqui um pouquinho de Kenny Mint Porque ninguém é de ferro E eu gosto Paca dessa porra Vamos lá Coloco assim Vou colocando A maioria dos fumos Dou uma leve prensadinha Como o Tangiers é fumo da moda Como todo mundo Ah, eu quero comprar um Tangiers Porque os caras do blog fuma Todo mundo fuma E faz fumaça da hora E tá Vou dando essa sequência Que Daí vai juntando os vídeos E vai tirar Tirando a dúvida aí Tá pra vocês verem Tô pôndo o Blue Glam Ball Meu jeito de mistura Já fica a dica pra vocês aí De como misturo Porra, tá caindo tudo fora Tá longe da câmera Vocês conseguem ver? Tá vendo aqui? Eu intercalo Fumo, tipo, vai Kenny Mint Blue Glam Ball Kenny Mint Blue Glam Ball Eu intercalo Você faz como você quiser Mix é seu Paladar é seu Quem vai fumar é você Entendeu? Vamos lá Quero ajudar todo mundo A fazer essa caralha da hora Pra nenhum negro chegar E falar assim Ó, parça Fiz um naigues, parça Coloquei três porvas lá Mano Caio, ficou da hora, mano Fumaça do cacete Aquele Tangris lá Aquele Tangris Tangis Tangis Sei lá como é que fala Aquele bagulho lá Mas parça Fumaceira top, hein parça Vamos lá, galera Vamos lá Beiras à parte Tô até meio Meio sem coordenação aqui Porque tão longe Tô esticando os braços Ó, mas braço curto é foda, né? O cara tem braço curto Perna curta Então é o seguinte Como eu faço Dica pra todos os roches Tá aqui Tá feito, vocês conseguem ver Abaixo da borda Certo? Depois eu só vou se arrumando Você arruma Tá pra fora aqui Dá arrumadinha Tira o fumo de volta Se não faz calumina estraga Pá Eu gosto de fazer assim Ele mais prensado Eu faço isso com Nakla, planteja Adália Mizo Até uns mazaias às vezes Que são fumos que Eu gosto de fumar assim Às vezes eu coloco ele Um pouquinho solto Um bloco prensado Em fumar E alguns mazaias também Que eu acho que é mais sensível Alfaquer Então isso é com vocês Galera Beleza? Chega de patifaria Tamo aqui no meu estúdio Improvisado Cês viram? Ali é um fogareiro Três peças de cocobiste Cúbico Fórmula nova Fogareirinho Pá Bonito Olha lá Ó Olha o zoom Vixi Moleque Zica Vamos colocar três peças Para o roche E eu vou acompanhar Esse acendimento Pra nego nenhum Nunca mais Nunca mais Colocar o carvão Apagado no roche Para que tá com gosto de carvão E falar que tá fraco A porra toda Entendeu? Vamos esticar o alumínio ali E a gente volta pra esse carvão Beleza? Rapaz Vou mostrar pra vocês Como eu estico o alumínio Já não estico muito bem Fui aprimorando Agora estico um pouquinho melhor Mas vamos lá Seus Fumetas Se liga aí Alumínio da brazuca Que toca pra arguilha Tá aqui o roche bonitinho Tal Eu Pego a minha mão Minha mão Já não Coloco em cima do alumínio Bem esticado E vou fazendo um leve esforço Leve esforço é foda Segura aqui Fumeta E dou aquela puxadinha pra baixo E segura Pra baixo Segura aqui Tá vendo? Tá vendo a mão tá firme aqui? Essa mão esquerda aqui tá firme Eu seguro essa aqui firme também Nas bordas E puxo pra baixo E vamos esticando Vamos lá Paciência Se rasgar Fodeu Olha aqui Que bonito, moleque Dá pra ver? Quem diria que o meu cara Estica o alumínio assim, né? Mas é tudo por vocês Queridos amigos fumetas Olha aqui Faço o dedinho pra fazer o vinco Bonitão Aqui Ó Que lindo Até pra tocar um tamburinho Aqui, ó Escola de samba Isso aqui é top, ó Vixe, moleque Furador É um furador meio estranho Que me deram de presente Mas é legal Vamos lá Tô cheio de ver nego já Fazendo Eu vou fazer a furação do calude Ó, parça Fiz a furação do calude aqui, ó Peguei, furei Mano, cuidado com isso, gente Cuidado com isso Que furação é furo Não é rasgo Não é racha Vamos lá Falar em calude Tem nego causando também, né, mano? Tem nego que coloca Porra Peguei aqui o espremedor de batata Minha mãe Espremedor de batata Peguei aqui o pistão do carro Peguei aqui a porra toda E fiz um calude Mano, é perigoso Mexer com ferro, velho Perigoso Mas Se quiser morrer Não tô falando que vai, né? Fica à vontade Sem brincadeira, gente Seguinte Se alguém Acontecer alguma merda Fumando arguile Vocês tão ligado Que a mídia vai causar, né? Vocês tão ligado Que a mídia vai causar Então não vai falar Que a culpa é de tal coisa Que ele usou Vai falar que a culpa É da porra Do arguile Então Pensa nisso, galera Pensa nisso Gente, fazer qualquer merda Tem como fazer certo Faça certo Não tem? Espera um pouquinho Junta uma grana E faz certo Só a dica aí Chico de puto Brincadeira Olha aqui Tem que parar de falar Seus puto, né? Tá fora Tá parecendo o brother lá, né? Ah, então Vamos lá O que eu fiz? Furos na borda Na diagonal Acompanhando a curva do roche Até o fundo E fui fazendo Tudo na borda O que eu faço? Deu a distância de um dedo Coloquei meu dedão Porque meu dedão é pequeno Então parece um dedo De pessoa normal Coloquei aqui um dedo De distância E pá Pulei um espacinho Fiz um meio também Até o fundo E um pouco próximo Da borda até o fundo Tem gente que fura O meio do roche Fúnel Tem gente que não fura Eu Furo próximo Fechou? Pra mim tá bom de fumo No máximo Uns furinhos pequenininhos Só superficiais Pra ajudar o carvão A manter aceso Tá lindo Passa o dedinho aqui Dá aquela tiradinha de De melaço Passa um papelzinho Pra tirar todo esse melaço Que fica em cima Que sobe do furador Olha aqui Tô sem papel Fiz no dedo Mas é isso aí, galera O carvão tá aqui, ó Acendendo E quando ele acender Metade certinho Eu vou virar ele Olha aí, seu sumelho Tá vendo? Tinha concubíste cúbico Tá vendo? Só o tempinho que eu fiz o roche ali Fui encaixar ele ali Voltei Olha aí Metade aceso Meio aceso Então, galera Tem gente que já coloca A porra do carvão Assim Não 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 Tem que pegar ele Bonitinho Virou com o pegador, tá? Não pega com a mão não, tá? Senão você vai se queimar Vai ficar meio feio Se quiser pegar com a mão Volta acendo Então, vamos lá Voltando Virou o carvãozinho Virou o carvãozinho Quando vira ele é mais rápido Pra acender Pra acender Colocou aqui Assim que acender ele Vou colocar ele no No roche Vou ensinar A como esperar Pra fumar Porque tem ninguém que coloca Já começa a puxar Entendeu? Vem comigo Vem com o pai Que É sucesso, moleque Nunca te vi Dicas para iniciantes Bora Olha aí Seus fumetas Voltei Tô segurando a câmera aqui Tá vendo? O carvão totalmente aceso Olha aqui É Assim que tem que ficar Bem aceso Totalmente aceso Vamos colocar aqui Fazendo uma espécie Tipo Uma diagonal do outro Tipo um triângulo Do seu arguile Do seu roche Bem na superfície E Vamos colocar o abafador Pra mim O abafador É essencial Pra cozinhar o fumo Deixar bonitinho Vocês estão vendo Eu de longe Mas o princípio É só esse Eu tenho que fazer Isso que eu falo agora Aqui Abafador Tirinho Bonitinho Carvão Tá naquela posição inicial Que a gente colocou Nós vamos pegar ele Bater no pratinho E rotacionar ele Ou seja Onde não tinha carvão Você vai pegar E vai colocar o carvão agora Depois de bater Vai esperar Mais uns dois minutinhos E aí Eu volto Pra mostrar pra vocês A primeira puxada Vamos lá Seus fumetas Voltei Não puxi ainda Tá aqui Eu tô esperando Que eu tenho paciência Porque tem que ter paciência Porque a paciência Vai fumar cigarro Não vai fumar Não vai meter a porra Da mão nard Vamos lá Paciência Calma E perspicácia Vamos lá Vamos deixar Aquele delicinha do verão Lembrando que eu tô fumando aqui Gires no ar Com blue gambol Lúcia Gires também Primeira puxada Cozinhei Você pegou Colocou o carvão Bonitinho Montou Bom trabalho pra esticar Vem ter um amiguinho Ó parça Por que você não puxa direto Pra você tá aqui Que acendeu nardes aí mano Tu acendeu seu nardes mano Porra Tem que ficar demorando aí nardes Porra mano Ó parça Não pode demorar não mano Ô bagulho é louco Tem que correr aqui mano Que é São Paulo Tem que correr mano Que é trampo mano Tá bom né Vamos lá Primeira puxada pra vocês verem Esperou cozinhar Deu um total de 5 minutos 3 e 2 3 com abafador 2 sem abafador E vamos lá Primeira puxada Tá vendo Tá mais ou menos ainda Mas a gente vai indo Vamos até acender Você evita um choque térmico no fogo E isso faz com que Sua sessão dure mais E você ganhe 10 minutos 20 minutos Porra Olha que diferença Olha que diferença Que vai dar pra você Na sua sessão É sempre assim Acaba o roche Ó parça Faz outro roche pra nós lá Você tá com preguiça De fazer outro roche Entendeu Então prolonga a sua primeira E deixa o melhor possível Pra você ter um tempo maior de folga E não vai deixar o que é um Fazer seu roche Né Ou mostra pra ele o vídeo E se vira Vamos lá Terceira puxada Tá vendo Sem ficar se esgoelando Sem parecer aqueles moleque louco Que solta até a veia Aqui ó Você vai quando coloca o carvão Assim vai aqueles moleque louco Quase bata de puxar E sai fumaça Nossa Engolei ela Porra gente Vamos fazer direitinho Estamos aqui pra isso Não estamos Se você veio aqui Você busca informação É... Acendeu bonitinho Esse é o jeito certo de fazer Tem outro jeito? Tem outro jeito Esse é o meu jeito Eu gosto de fazer assim Assim é legal Assim é bonitinho E vamos lá Tô fumando essa maravilha De meu Deus Queen of the Road Da Oca King Mandou um abraço pro Carbs aí Deve tá assistindo Deve tá rindo Falou pra eu fazer um fumo De batata-luz com flango Flango do Lost Colocar flango Não sei por que Caralho Nossa Fazia tempo Com ficado Rapaz Me deu um sete cutico Aqui no negócio Aqui no bagulho Enfim Fuminha delicinha Muito importante Que a gente fala No Aguile Cast Antes mesmo de você montar Que eu fui burro E esqueci de falar Que eu ia falar pra vocês É... Vê as vedações A borracha Da vedação do vaso Da mangueira E do roche É essencial Não entrar ar nenhum No seu arguile Tá entendendo? É essencial Não entrar nada De ar Quer sair com o chave em ar Nossa tá leve parça Pô que aguile leve parça Você vai ver a mangueira Do cara vazar pro lado O arguile parece uma porra De uma chamilé Só sai Só sai fumaça Do lado da mangueira Que é bom Não sai porra nenhuma Muita gente pergunta Se tá fumando em um lugar assim Vem aqueles caras que Tipo em loja de arguile Tá fumando lá e tal Ou no rolê Sei lá Tava só a galera Vem uns caras que Começaram a fumar Ou tão fumando já Fala Por que você se não tá da hora Soprando? Um Primeiro que é mania Pegou a mania de assoprar Mas é legal Seriamente agora Nossa seriamente ficou foda Falando sério O respiro serve para Pega na garganta Dá aquele gosto de ânsia Aquele gorfo Sabe aquele gostinho De ranço Tá queimado Aquela fumaça quente Você pega E assopra Limpou o vaso Você vai puxar de novo Fumacinha delicinha Gostinho top Olha lá Que beleza Esse é o Nunca TV Se inscrevam Acessem Curtam Compartilham Manda pro teu amigo fumeiro Entendeu? Manda pra todo mundo Que você quiser Porque no mínimo Dá uma risadinha Porque tem muito Boçar Tem muito nego que erra No controle de calor Pega o roste E fala assim Porra Não consigo fumar Em tal roste Dura 20 minutos Minha sessão Também mano Tem os caras que pegam Três todas de carvão cilindro O bagulho dessa lapa Assim ó Dessa lapa E põe E deixa lá E o abafador em cima E morre Torra o fumo Porque não sabe Controlar a porra do calor Acho que tem que fumar Com três carvões eternamente Não sabe bater o carvão Rotacionar Por o abafo Tirar o abafo Tudo isso é muito importante Galera Porra Porra Poxa que sai fumaça pra caralho Não sei o que Precisa? Acho que não né O importante é você fumar Pra você Eu fumo pra mim Parece um babô de academia Mas enfim Fuma pra você Faz o roste pra você Com o seu gosto De acordo com o que você gosta O cara não curtiu Foda-se Igual quando você tá fumando No zoleiro Vê aqueles negros E fica mexendo Você acabou de fazer Tá bonitinho Tá gostosinho Não queimou nem nada O cara vai pegar O cara pegou a mangueira Nem fumou Ele já pega o carvão Passa bater o carvão Passa fumar Meu arguile Meu Deixa aqui eu mexo Se você tá fumando Esquentou Beleza Vai lá e bate Mas não Não na hora errada Meu Não você volta o carvão Pra onde tava Quando você acabou de rotacionar Vem 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 Acho que não tem mais o que falar Essa foi uma dica pros iniciantes aí Espero que vocês tenham curtido Se inscrevam na porra do canal E é isso galera É o roste matinal E quem gosta de aqui Gosta de um bombom hein Gosta de curtir Toma aí Sem muita regra Porque tem muito medo De ficar julgando os outros Fuma por diversão Não leva o hobby tão a sério Faz a parada certinha Mas não leva tão a sério Não conhece esse mercado Não conhece O cara fuma rocha adicional ainda Num ar de cílio Num rocha de barro Numa mangueirinha não lavável Não vai julgar o cara Você não sabe o que o cara faz Você não sabe o que o cara fuma O cara curte Diferente de muito negro Que quer aparecer Nessa merda Entendeu Se você quer aparecer Barra mano Comprei um nariz de 3 metros de altura 35 mangueiras Barra mano O bagulho parece Uma chaminé de vulcão assim Se você quer aparecer Sei lá Pendura uma herancia no marguine Talvez Alternativa hein Fica a dica pra galera Eu não quero falar E receber um feedback aí De uma galera dos amigos meus Que fumeiro é burro Não Não Esse canal é pra ser assim Se contraíram Se você tá aqui É porque você quer aprender Fazer direito Então Por que não Aqui Vai se transformar Em aguileiro O bagulho Que os caras vão te Vai se fazer um rolê Com seus amigos Os caras não fumam Fala assim Aquele cara manja ali Aquele moleque Fala com ele Que o cara manja dos aguilhas ali Quer ser assim Quer ser a referência Entre seus parça Entre seus amiguinhos De rolê Coloca o nóis Chega aqui ó Mucatv Se inscreve no canal E vamos embora Vamos lá Vamos explodir Vamos ser os caras Os tops do momento Entendeu? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado Próximo episódio Pergunte ao Mucai Pergunte ao Mucai Qualquer dúvida que você tiver Vou deixar meu e-mail na descrição Aqui do vídeo No blog do Agri também Vou postar no blog Ou já postei Vamos ver E enfim Vamos lá Manda sua dúvida pra mim No e-mail bonitinho Que eu vou responder pra você Na tranquilidade E na paz Pra informar Mas pergunta direito Pergunte coisas Com sentido E com nexo Entendeu? Fica a dica pra galera Espero que você tenha curtido De verdade mesmo Vamos lá Vamos escrever Vamos divulgar Vamos lá pra todo mundo E domingo Todo domingo Se bem que eu posso postar No meio da semana Só no meu canal Não bagulho nada a ver Fica ligado Mas domingo moleque Compromisso marcado Não sai de casa Sem ver meus vídeos Pra não fazer cagada Tá de ressaca Do sábado? Tô nem aí Vamos lá Blog do Agri Nunca te vi Seu domingo é comigo Seu puto! Tchau